Chihuk, eu estou tão apaixonado por você, você, o que você faz aqui nessa plantação de tamate? Ah, olha só, eu não queria falar nada não, mas você também tá roubando o meu coraçãozinho. Eu amei aquela surpresa que você fez. Oi, tchau, fofo! Você gostou quando tem que ficar aqui? Ai, eu achei muito romântico, eu tô toda bobinha. Muito bom, eu sou... Olha só, mas eu acho que você tem que estacionar melhor o seu carro. Hã? O que é isso? Espera. Peraí. Olá, seus otários, é melhor tomar o invitado! Eu vou pegar vocês e eu vou levar para comer o bolo! Todo anti-verde aqui! Por que eu tenho que sair daqui? Vou jogar vocês dentro de uma jala! Aqui, a jala, aqui, ó! A jala! Quem é? Ai, 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 ai! Ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! O que é isso? Como assim? Ai, ai, ai! Olha ele! Calma, esse é o doente verde! Ai, meu Deus, espera, vamos! Eu sou doente verde e eu tô... Ai, 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 ai! Isso! Tá sem cima dele, ele é muito louco! Vamos sair daqui! Ô, minha aranha! Volte aqui, ô minha aranha! Ai, cuidado, que peimosa! Cuidado, caquinha! Ah! Volte aqui, ô minha aranha! Ele vai seguir a gente com um carro forte! Ah, não! Ele vai ficar para trás! Vocês vão fugir! Nunca! Eu não consigo chegar até vocês! De qualquer forma! Ô, minha aranha, fala mais alto, seu bosta! Ai! Cuidado, gente! Ai, meu Deus do céu! Toma! Ah! Não! Ah! Ah, ele explodiu o seu carro! Olha só! Espera, espera! A gente tem que entender o que tá acontecendo! Por que esse doente tá querendo se alcançar? Para com isso, minha aranha! Eu vim aqui para falar, fazer um acordo! Acordo! Fica longe da Chiru! O que você quer? Olha só, galera! Eu sou doente verde, o vilão principal do Homem-Aranha! Mas eu ganho! E sabe o que eu sou? Eu sou o Ary e não tô nem aí para quem você é! Ah! Toma aqui, seu deslobido! Ah! Eu odeio vocês, super-heróis deslobidos! Eu sou doente verde! Ai! Bomba, 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 não! Ah! Ah, não! Ai, cuidado, cuidado! Olha só! O Homem-Aranha desmaiou! Eu tenho que fazer a massagem verde! Ah! Calma, Homem-Aranha! Vou te salvar, Homem-Aranha! Ai, eu não posso ficar sem meu... Meu... Eu não posso ficar sem meu super-herói! Aqui! Oh! 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 Ai, doente verde! Paz, paz! Muito obrigado! Você é meu novo amigo! Graças a Deus, Homem-Aranha! Eu não tenho que entender mais nada! Vocês são tão fobos! Ah, divertido pra verdinho! Eu acho que eu vou preferir o doente verde! Chegou aqui! A verdade é que eu não posso deixar o Homem-Aranha morrer, porque senão eu fico sem emprego! Quem que eu vou derrotar se o Homem-Aranha estiver morto? Ah, nossa, isso aí é loucura! O que você tá falando? Olha só, eu quero ir embora desse lugar! Meu Deus, quem... Ah! 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 Vocês não me pegam! Toma, seus infelizes! Eu quero pegar ele! Eu quero acabar com ele! Ah! Ah! Ai, ai, ai! Tchau, Shihug! Tchau, Shihug! Vamos, vamos atrás dele! Ah! Eu vou meter na vida! Maldito super-heróis! Você não pode deixar ele fazer tudo isso por você, não, viu? Eu tô achando que você tá amarelando! Não! Ai, ai! Não, é que isso! Não, 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 não! Maldito super-heróis! Vocês não são vários! Eu disparo do Andy! Ah! Olha só, cara, eu acho que ele sentiu muita inveja de você, porque você é um super-herói e ele tá tentando acabar com você! Essa é toda verdade! Ah! 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 Acertou! Eu acertei ele lá! Avertei ele, caiu lá embaixo! Ah! 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 Agora sim, Shulk, eu acho que a gente tem um plano pra poder se beijar na frente dele e ele não vai nos prender de maneira alguma! É verdade! Agora a gente faz uma mensagem que ela ainda! Vamos embora? Eu tenho um plano secreto! Granada de Jola! Ah! ai caramba ai caramba ai droga a joela ficou errada é melhor eu correr ai caramba a gente precisa de um carro cadê você eu vou me esconder no meio do mato aqui 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 ai eu já vou achar onde ele está não não a gente tem que fugir dele ele está tentando prender a gente não é verdade eu sou burro corre corre eu vou pegar vocês para prender vocês seus otários tomem ele está tirando eles pegaram um carro blindado calma calma despresta ele vai 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 eu mereço toma 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 ahhh voltem aqui malditos vai blindado olha para a frente ai corre corre esconde de algum lugar ai meu deus eu acho que furou um pneu ahhhh ahhhh ai o carro vai explodir pera 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 eu acho que ai não está ali ainda não é possível ahhhh ahhhh meu nome é aria eu não estou nem a minha heronha oh pera eu vou te sofrá o Homem-Aranha fica aqui o que eles dois vão fazer olha só você está bem como é que você está eu estou um pouco cansado amor eu acho que essa luta foi muito forte para mim olha só a gente precisa fazer alguma coisa e ele vai ficar no nosso pé toda hora enchendo o nosso saco ele está estragando o nosso dia romântico esse é o dia de é o direito de quando você namora um herói ahhh ei acorda não 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 ei que que é isso é um cigarro pera pera hahaha agora que vocês estão presos e desmaiados pelo gás do riso do goblin hahaha eu vou prender vocês ximbaló e ximbalei vocês eu prendei uhuuu a jaula vai aparecer porque o gás faz a jaula brotar hi haaa meu nome é ari e eu não estou nem ari ximbaliba ximbaliba ahhhh ahhhh já acordaram seus otários xihug xihug ai meu deus a gente está preso ela vai precisar de uma massagem cardíaca ahhhh ai ai pera pera ahhhh bombeiro mata ele bombeiro pera ai 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 pra que que a gente anda dentro desse vídeo aula ai homem aranha não agora que vocês não que saco ei seu invejoso aqui pra vocês confesso que vocês tem muita inveja do homem aranha hã homem aranha agora que você está preso nessa jaula mas aquela boca mulher tagarela agora que você está preso nessa jaula homem aranha eu quero que você faça um trato comigo ai trato por que cara eu quero trabalhar junto com você para dominarmos a cidade porque você e eu juntos temos muita força e nós dois vamos poder e não vai dominar seu loco ele é um herói ele não é um vilão isso é com meu Deus peraí perfeito não ah não me tira daqui ele virou sofrer ah eu vou pular daqui tchau tchau eu vou embora eu vou embora seus locos eu vou te pegar mulher é parece que essa aventura foi muito louca o duende verde acabou aparecendo e prendeu o homem aranha junto com a mulher Hulk do mais jaula eu espero que vocês tenham se divertido até a próxima e tchau e lembre-se sempre coma muita fruta leguma e verdura e sempre respeite seus pais e bora fazer bagunas